Eu não gosto do cara que chama Speedios em solo, porque prefiro Pump e Close Combat, os caras nunca andam junto, normal cara, bem normal na verdade Vida que segue maninho, vida que segue, vida que segue, vida que segue, vida que segue E é nóis que voa bruxão, tamo junto demais viu, te espero na próxima fase